Ela é patricinha e eu sou batidor Ela gosta muito do jeito que eu vivo Oh mulher, não se emociona Oh mulher, não se emociona Que amanhã vai ter outra aqui na minha cama Que amanhã vai ter outra aqui na minha cama Oh mulher, não se emociona Oh mulher, não se emociona Que amanhã vai ter outra aqui na minha cama Que amanhã vai ter outra aqui na minha cama Ela sabe que eu sou envolvido Não quero compromisso Então vem mulher roçando a chata pra bandido Hoje tu vai tomar pau, hoje tu toma dos cria Hoje os faveladão vai comendo as patrinhas Saí da favela pra comer essa tcheca No beco de peça dessa perereca Menina safada ou menina perversa Travessa, travessa, roçalona Saí da favela pra comer essa tcheca No beco de peça dessa perereca Menina safada ou menina perversa Travessa, travessa, roçalona O mulher não se emociona O mulher não se emociona Que amanhã vai ter outra aqui na minha cama Que amanhã vai ter outra aqui na minha cama Que amanhã vai ter outra aqui na minha cama Que amanhã vai ter outra aqui na minha cama Estúdio Paris, Alavante, Montenegro, Davi Receba o amor do Jay Uri Que amanhã vai ter outra aqui na minha cama Que amanhã vai ter outra aqui na minha cama